O que é a Leagues Cup? E como funciona? Neste vídeo vou te explicar sobre a Leagues Cup e como funciona, mas antes eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like, vamos ao assunto. A Leagues Cup é uma competição de futebol que reúne clubes das duas principais ligas da América do Norte, a MLS dos Estados Unidos e Canadá e a Liga MX do México. Criada para fomentar a rivalidade e aumentar a competitividade entre as duas ligas, o torneio tem um formato eliminatório, com partidas disputadas em um curto período de tempo, geralmente durante o verão. A competição envolve um grande número de equipes de ambas as ligas e os jogos são realizados em várias cidades dos Estados Unidos e Canadá. A Leagues Cup ganhou importância no cenário do futebol continental por proporcionar confrontos diretos entre times dos dois países, algo que normalmente só aconteceria em competições internacionais como a Liga dos Campeões da CONCACAF. Sua primeira edição foi em 2019, onde o Cruz Azul do México foi campeão. Na de 2021 e 2023, os campeões foram o Clube León do México e o Inter Miami de Lionel Messi. No total, o campeonato abriga 47 times e teve somente 4 edições. A competição funciona com fase de grupos e mata-mata. O time que vencer na grande final levará a taça. Vou lhe mostrar alguns jogos que ocorreram na edição deste ano. Se você gostou deste vídeo e quer colaborar com o canal, se inscreva. E se gostou, deixe seu like, pois isso nos ajuda o engajamento no YouTube. Nos vemos em breve.